Legal, escute só pra ver. Fazer algo melhor, que a esperança sempre cresça, e o futuro tenha tudo de bom. Que em cada um de nós tenha sentimentos lindos, e que os pais perguntem aos filhos como você está. Que em cada criança tenha sentimentos puros, e que apesar de tudo, exista amor pra doar. Vamos, pensa no futuro, vamos fazer do mundo o melhor lugar. E por tudo que aconteça, espero que todos os filhos cresçam, sendo capaz de amar. Vamos, pensa no futuro, vamos fazer do mundo o melhor lugar. E por tudo que aconteça, espero que todos os filhos cresçam, sendo capaz de amar. Cabeça, tá um me vendo, né? E por tudo que aconteça, espero que todos os filhos cresçam.